Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Presidentes de Comissão, Sr. Secretário de Estado, gostaria de sublinhar em primeiro lugar a importância da aprovação deste Orçamento de Estado por apontar e aprofundar como grandes objetivos para 2024 a produção da digitalização da sociedade, da economia, da administração pública, de aprofundar ainda mais as competências digitais e a 2ª edição do mês das competências digitais também disso foi uma evidência, igualmente também através de várias iniciativas que faremos com o PRR. Avançar na sociedade digital é um desafio estratégico que estamos a cumprir, a par do desafio climático, do desafio democrático e do combate a todas as desigualdades que fazemos também neste Orçamento de Estado, reforçando os rendimentos das famílias e aprovando e aumentando todas as prestações sociais. Mas quero falar do mundo digital, um mundo que nos trouxe muitas vantagens e facilidades, mas também vem acompanhado de uma série de ameaças, cada vez mais sofisticadas. A cibersegurança é uma preocupação crescente, aliás bem patente nesta audição, para organizações públicas, empresas e para os cidadãos. Gostava-me focar no desenvolvimento de importantes avanços que estão marcados para 2024, que será um ano, de certa forma, charneira, no robustecimento do quadro legal, nas políticas públicas de cibersegurança que visam melhorar os níveis de resiliência. Saudamos desde logo o incremento orçamental do Regamento Nacional de Segurança, do Centro Nacional de Cibersegurança, no total de 42,3% das verbas, que se justifica também pelo reforço tão necessário de recursos humanos e que é cumprido, no total de 33, 131 serão ofertos ao Centro Nacional de Cibersegurança, um reforço que também aumenta a capacidade enquanto autoridade nacional. Importante também o papel da CIE Academy em termos de formação de especialistas para apoiar os diversos atores, em particular as autarquias locais e também aqui o papel das CIMs e dos ecossistemas de cooperação neste domínio são essenciais. Concluo perguntando-lhe as perspectivas que temos neste domínio face à entrada em vigor da nova Estratégia Nacional de Segurança do Ciberespaço, também num ambiente que é crescente no que diz respeito à inteligência artificial. Muito obrigada. Muito obrigada.